Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das Quinze já está no ar. Obrigado pela tua presença, você é bem-vindo aqui. Todos os dias de segunda, sexta-feira, Palavra das Quinze. E é uma grande alegria para nossos corações saber que você já está aqui comigo. Muito bem-vindo, fica comigo até o final, compartilhe esta live, compartilhe, porque mais pessoas, com certeza, necessitam de ouvir a Palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos dando continuidade no livro de Juízes, capítulo de Número 6, tendo em vista que o capítulo 6 já é aquele capítulo que fala sobre o guerreiro Gideão. E nós falamos já a primeira parte, na tarde de ontem, hoje, porém, já é a segunda parte do capítulo 6 de Juízes. Gideão respondeu, se de fato posso contar com tua ajuda, dai-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Gideão, quando fez esta pergunta, quando fez esta pergunta para o anjo, ele tinha recebido promessas do anjo, promessas que prometeria o Senhor estar com ele, prometeria dar a vitória para ele sobre os medianitas. Então, Gideão aqui estava já posse de promessas. Mas Gideão era um homem que nós podemos tomar como exemplo as suas atitudes, elas são muito louváveis no meio do povo de Deus, no meio do povo de fé. Gideão, em primeiro lugar, o que ele demonstra nesse texto que eu li, ele queria uma certeza de que se, de fato, estava dialogando com alguém divino ali. Que ele estava, de fato, dialogando com o próprio Deus. Ou seja, que o anjo era enviado de Deus. Ele queria uma prova sobre isso. Ou seja, a minha alma só vai tranquilizar, de fato, se eu ter certeza que é mesmo Deus que está falando comigo. Era esta a vontade, era esta posição, era esta o ponto que estava incomodando Gideão. E, imediatamente, o anjo, no versículo 18, diz, Gideão continua, por favor, não vá embora, até que te traga a minha oferta. E ele respondeu, eu ficarei aqui. Pode ir e voltar aqui. Gideão foi depressa e preparou a oferta. E trouxe para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, onde estava, aguardando, ali ficou. O anjo do Senhor deu a ordem, a forma que ele poderia colocar ali e oferta o sacrifício. E o anjo colocou a ponta do seu cajado, da sua vara, e diz que queimou toda aquela alimentação que foi feito ali, que era a tradição, a forma antiga, do Antigo Testamento, de oferecer sacrifício. e aquela fumaça queimou, ou seja, todo o fogo queimou, tanto aquele caldo que ele fez, a carne que ele fez ali, e a fumaça subiu ao céu e o anjo desapareceu. Então, quando chega no versículo de número 22, Gideão estava agora com temor, porque Gideão de fato entendeu que ele estava falando com algo divino ou próprio Deus. Então, Gideão agora ficou teno, ficou com temor por tudo que ele havia dialogado ali com aquele anjo e agora ele ficou com temor e ele entendeu que era Deus mesmo. O que nós aprendemos nessa primeira parte? Aprendemos aqui que nós também precisamos ser prudente nas nossas entregas, precisamos ser prudente nas nossas entregas. Às vezes não é nem Deus que está falando conosco, às vezes é o humano, às vezes é o inimigo, mas eu quero deixar algo aqui nesse vídeo que às vezes você nunca viu, nunca ouviu na sua vida. Eu quero deixar listrado nesse vídeo. Só esta parte aqui ela é muito útil se você não entender mais nada desta mensagem e você guardar o que eu vou falar agora para você, será de grande aproveito para a sua vida. de zero a dez você sabe quantas vezes é Deus que fala? A porcentagem menor que tem é Deus que fala. Nenhuma reunião, numa reunião de culto, de zero a dez. Deixa eu te falar, estou falando a respeito de profecia, não estou falando a respeito da profecia bíblica, estou falando a respeito da profecia pedida para o profeta mesmo, humano. A bíblia não, a bíblia é cem porcento de Deus, é Deus falando. Da forma que eu ministro aqui, eu ministro a bíblia. Então, isso aqui é a bíblia. Mas, uma profecia, ela existe? Sim, ela existe. Deus usa o homem para falar com o outro? Sim, Deus usa o homem para falar com o outro. As ministrações fora do contexto, Deus pode usar o homem? Pode usar, sem nenhum problema, pode usar, isso é fato, usa. Mas, é nisso que eu estou falando, que a maioria é humana e a maioria não é Deus e nem o homem, é o inimigo. O inimigo é o que menos fala, o inimigo é o que menos fala. Uma porcentagem menor é Deus. Você já viu aquelas profecias que elas duram dez minutos? Profecia de cinco minutos? Deus não fica falando com a pessoa dez minutos? Não, 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 não. Deus falou ali menos de um minuto. E o que passa disso é humano. E não é nem porque ele é pecador, não é porque ele não estou condenando o profeta, é porque o profeta está naquela 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 emoção, naquela atmosféria de tão altura, ele está cheio e ele começa a falar e detalhe, ele sabe o que está falando. Nenhum profeta profetiza profeta de Deus, nenhum profeta de Deus profetiza sem saber o que ele está falando. Todo profeta profetizou, terminou a reunião de culto, se perguntar o que foi mesmo que o Senhor Deus te usou para falar comigo, ele precisa saber. Se ele disser, olha, eu nem sei que eu falei, eu usei, que Deus me usou para falar com você, então aí você já desacredita totalmente, porque não é Deus. Quem fica fora de si para falar com alguém é pessoa endemoniada e não é pessoas que estão com Cristo, com Deus, não é Deus, não é Espírito Santo. Então, só para você entender esta parte, para a gente dar continuidade, o menor é Deus que fala e quase nada é o diabo, quase nada, o diabo não anda falando, o diabo é pouquíssima coisa, então você não precisa nem ficar preocupado, ah, foi o diabo que falou, não. agora o homem falou, o homem ministrou na sua vida, o homem que tem Deus, que é, que tem a vida no altar, que tem uma vida alibada, ninguém pode condená-lo, é um homem que não tem, nada se reprova, então ele falou dele, ele humanamente ele falou, ele ministrou dentro da fé dele na sua vida, também pode tomar posse, ele falou, só que ele está cheio do altar de Deus, está cheio de Deus, e Deus, se você crer também, ele cumpre, a palavra do homem, isso, eu tenho certeza que ninguém fala isso para você, que a palavra do homem cumpre, a palavra do homem cumpre também, na profecia, cumpre, não foi Deus que mandou, não foi Deus que falou, mas Deus aprovou a palavra do servo, porque o servo tem intimidade com Deus, quando o servo fala, e que ele tem tanta comunhão com Deus, Deus aprova a palavra dele, então é aí a aprovação de Deus, e não a palavra que Deus falou, é a aprovação de Deus, é por isso que nós pentecostais, nós pegamos um texto e Deus nos enche, nós ministramos aquele texto sobre a pessoa e os reformados não concordam com isto, é por quê? Porque se a pessoa não tiver Deus na vida, não cumpre, mas quando a pessoa tem intimidade com Deus, a pessoa vai para os pés de Cristo, ora a Deus, fala com Deus e usa, e Deus usa ele ministrando a palavra e ele fala e Deus confirma a ministração, então continua crendo, continua crendo desta forma, então vamos recapitular, pouco Deus fala, mais é o homem que fala e menos ainda é o inimigo que fala, tá certo? então se o homem falar para você algo que não é que você não deve falar amém, não fala amém, entendeu? Não concorda que também não cumprirá, tá certo? Não cumprirá, porque foi o homem que falou, você não concordou, então não cumprirá, mas se você concordar, o homem falou, você vai para o leito, você disse amém, foi o homem que falou, não foi Deus, aí você concordou, aí pode até acontecer, eu acho que ficou claro nessa parte, eu quero dar continuidade, então Gedeão era prudente, ele queria saber se era Deus ou não, estava falando com ele, por isso ele pediu para que o Senhor desse esse sinal para ele, e aí quando chega no capítulo 22, ele ficou temoroso, porque ele confirmou, quando Gedeão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou, ó soberano Senhor, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face, e era o medo que eles tinham no Antigo Testamento de quem via Deus morreria, então o verso 23 vem o consolo da parte de Deus, o consolo da parte de Deus na vida de Gedeão dizendo, 23, fiquem em paz, Deus é aquele que consola o coração de alguém na tarde desse dia, recebe aí, Deus é aquele que acalenta, que acalma, que coloca uma paz, aleluia, Deus é aquele que coloca uma paz na vida de alguém que está do outro lado, a vida de alguém que está me assistindo nesse vídeo, Deus é aquele que coloca uma paz, você pode estar até num desespero, você pode estar preocupada, preocupado, mas Deus nesta tarde entra com a paz na sua casa, entra com a paz do seu casamento, ele entra com a paz na sua vida, ele entra com a paz nas suas finanças, recebe aí esta palavra ministrada da parte de Deus para o teu coração, recebe esta palavra aí, fica em paz, diz Deus a Gedeão, respondeu o Senhor, Fica em paz Gedeão, não tenha medo, você não vai morrer, eu tenho muito para dizer, para fazer com você na terra, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, fica em paz, fica em paz, você não vai morrer, você não vai morrer, pois tem muito a realizar, contigo na terra, aleluia, 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 o consolo de Deus sobre Gedeão, primeiro, prudência, sinal de prudência, quero saber se é mesmo o anjo de Deus, comprovou, segundo, bateu nele um temor, Deus 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 o deu consolo para ele, dizendo, fique em paz Gedeão, fique em paz, então, Gedeão construiu um altar para o senhor naquele local, e chamou aquele lugar, Javé, é xalom, ou seja, o senhor é paz, versículo de número quinze, naquele dia, o senhor disse a Gedeão, naquele mesmo dia, o senhor diz a Gedeão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele pai é Joás, então, diz assim, então Gedeão construiu um altar para o senhor naquele local, verso 25, naquela noite, o senhor disse a Gedeão, tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de sete anos, derrupe, o altar que seu pai fez para Baal, e corte o posse de Azera que fica ao lado do altar, então aqui Gedeão recebe agora uma ordem de Deus, Gedeão recebeu uma ordem de Deus, ordem para derrubar o altar, para limpar a casa, você sabe que a conclusão de Gedeão foi uma grande vitória, que nós vamos chegar lá, está mais para frente aqui, nós estamos aqui caminhando de versículo em versículo, e vamos chegar lá na vitória de Gedeão sobre as guerras, mas observa que há uns um processo para ele, e agora o Senhor começou a exigir dele, até agora ele fez um teste para ver se era Deus mesmo, ele concordou, ele ficou com medo de morrer, e o Senhor disse para ele, fica em paz, você não vai morrer, eu preciso, eu tenho muita obra para você na terra, você não vai morrer, e agora o Senhor começa a exigir dele, limpe a casa, derrube o altar do seu pai, derrube o altar que seu pai fez a baal, corte os postes de azera que fica ao lado do altar, olha, uma coisa que nós precisamos ter, colocar assim em prática na nossa vida, é que prevalece o Deus Todo-Poderoso e o ensinamento da palavra, é o dever do filho, é obedecer o pai, honrar o pai, honrar a mãe, mas, todavia, se o pai e a mãe está envolvido na idolatria e o filho já encontrou Jesus, o filho precisa apresentar Jesus para seus pais, o filho precisa deixar os seus pais ciente que o altar, a idolatria é pecado e Deus não quer, Deus quer que limpa a casa, outros receberam Cristo como Senhor, está servindo Cristo, está caminhando com Cristo, já faz parte do corpo do Cristo, é membro e ainda tem sujeira dentro de casa, ainda tem altar para baal dentro de casa, ainda tem poste de azera em casa, algo que precisa limpar, olha, Cristo não deixa, Cristo não aceita a sociedade, ou é dele, ou não é dele, Cristo não aceita alguém que é dele parcialmente, Cristo quer eu e você por inteiro, então, ainda que esteja lá no fundo do baú, escondido, diz a minha avó que me deu, é uma lembrança do meu avô, está lá, mas eu nem valorizo aquilo, eu sei que aquilo não tem valor, mas eu estou guardando, porque foi meu avó que me deu quando ele estava no leito, foi minha avó que nos últimos suspiros ela me deu isso aqui, então eu tenho assim, um remorso à memória da minha avó, estou guardando isso aqui, só para isso, eu não acredito nisso, sei que Deus não gosta disso, deixa eu dar um conselho para você, fica do lado de Jesus, pode tirar isso de dentro da sua casa, pode fazer uma vistoria aí no seu baú, pode procurar algo que está atrapalhando o seu sucesso, o seu crescimento, faz uma limpeza aí porque é de Deus, Deus Deus não quer, Deus quer te dar uma vitória muito grande sobre o inimigo, Deus quer te dar um milagre muito grande e alguma coisa que está prendendo isto, que está impedindo isto, Deus quer hoje, agora, palavra das quinze, uma limpeza completa, uma limpeza, eu não sei se de repente está dentro da sua alma, de repente está dentro do teu coração, eu conheci uma certa irmã da igreja, que ela ainda defendia os dias de São Pedro, os dias de São João, os dias de Santo Antônio, ela disse que era assim porque os pais ensinou ela desta forma e nesse dia ela não trabalhava, sexta-feira da paixão ela não comia carne, ela seguia o mesmo ritual, ela não conseguiu ser liberta, a palavra das quinze, vai de encontro para este coraçãozinho aí, está dizendo, olha, derruba o altar que seu pai fez a baal, corte esses postes de azera aí, que fica do lado do seu altar, e ele continua com essa exigência e recomendando mais, depois que você limpar, depois de fazer toda limpeza, depois que você tirar os ídolos de baal, depois que você tirar o poste de azera, depois que você se libertar daquele ensinamento idolátrico, ensinamento da idolatria, você então aí sim constrói um altar para o senhor, o altar para o senhor purificado, limpo, só depois que derrubar o altar velho, isto é do céu para o teu coração, agora, lava a antiguidade, para construir um altar ao senhor, precisa se despir, se desfazer do altar antigo, ei, deixa o altar antigo, esquece o altar antigo, destrói o altar antigo, põe por terra esse altar antigo, e começa um altar novo, derrube o altar antigo, ainda que veio dos seus pais, ordem do senhor, depois que você derrubar os altares antigos, de baal, de azera, aí sim, constrói um altar para o senhor, só depois disso que o senhor dará a vitória ao teu coração, arrumando as pedras com cuidados, porque o altar do senhor tem que ser feito com cuidado, sacrifique, sacrifique, então o touro, touro que ele pediu para matar de sete anos o pai dele, sobre o altar com o locauxo, e use como lenha, a madeira do altar antigo, de baal, usa como lenha para queimar mesmo, glória a Deus, desfaz do altar antigo para construir o novo, Gideão levou dez de seus servos e fez conforme o senhor mandou, fez tudo conforme o senhor mandou, e ele quando ele foi destruir este altar, aprende mais um pouquinho só, só mais um minutinho, quando Gideão foi, ele obedeceu, obediência aqui, foi destruir o altar antigo, mas de fato tem pessoas que não concordam com essa destruição, ele pode rumar uma grande confusão, então eu disse que Gideão é prudente para nós aprender com ele, sabe o que ele fez? Ele foi à noite, ele rumou dez pessoas e foi à noite cumprir a ordem que o senhor ordenou, ele foi à noite com medo de sua família e do povo da cidade ver ele tirando isso, porque a família estava envolvida ainda com esse altar velho, agarrado na idolatria, então ele foi à noite para evitar brigas, evitar problemas, mas ele cumpriu o que o senhor dissera para ele, louvado é o nome do senhor Jesus, então aprendemos com isso, limpamos o altar velho, queime o altar antigo e construa um altar novo, para construir o altar do senhor é necessário banir o altar antigo, com o altar antigo, com o altar do senhor não combina, altar de baal com o altar do senhor não combina, tem que destruir o altar de baal para construir altar do senhor para o milagre acontecer, muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe grandemente, recebe bênção na tua casa hoje, recebe a paz como eu já ministrei aqui, no meio da sua parentela, eu ministro aqui salvação para os seus, eu ministro aqui vitória na vida dos seus, eu ministro aqui ó, saúde na vida dos seus, que o senhor encontre aonde estiver alguém carente desta vitória, de uma cura, de uma salvação, que o senhor possa fazer na tua vida, que Deus te abençoe, te guarde, que o senhor possa ser provedor na sua vida nesta tarde, provedor na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido Deus e bondoso pai, eu quero te louvar, meu Deus, louvar pela salvação, quero te agradecer, meu Deus, pelo teu povo, que está, senhor, aqui comigo nesta live, senhor, ouvindo esta palavra, que vem do céu para nossos corações, meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, senhor, dá, senhor, a eles recursos, provisão, meu Deus, pai, eu ministro mil vezes mais multiplicação na vida daquele contribuinte com a tua obra, senhor, aquele que é contribuinte, que possa fazer nesta tarde, meu pai, a transferência, o PIX, meu pai, para a conta da igreja, senhor, que é o teu ministério, que o senhor ministre mil vezes mais na vida dos teus filhos, que seja abençoado, senhor, em nome de Jesus, pai querido santo, aceite a minha oração, visite a cada um, pai, com a provisão, com a multiplicação e com a recompensa, descida do céu na tarde desse dia, em nome de Jesus Cristo.